Vamos lá, turma, de onde nós paramos. Vamos lá, turma, continuando aí de onde nós paramos. O livro de ciências, página 227. Vou começar esse parágrafo aí novamente. Na situação apresentada acima, as sementes do maracujá não se dissolveram, não se dissolvem na água. Se depositam no fundo do copo, após certo tempo de repouso. Essa situação envolve uma técnica de separação chamada decantação. A decantação pode ser utilizada, por exemplo, para separar componentes da mistura, que não se dissolvem na água. Nessa técnica, turma, a mistura é deixada em repouso e após algum tempo, seus componentes se separam, podendo flutuar ou se depositar no fundo, como foi o caso do copo de suco de maracujá ali. Pode se depositar no fundo do recipiente. Então, vamos ver abaixo aí, mas primeiro peguei o marcatexto. Marque esse parágrafo aí, que eu acabei de ler. Falei que o marcador está preto, eu não quero preto não. Vamos lá. Já estou marcando aqui com vocês. Vocês podem marcar aí, por favor. Letra A. Olha o exemplo aí. Um pouco de solo foi misturado com água em um copo. O resultado em uma água barrenta. Foi misturado, certo? Misturou, olha o que aconteceu, essa água barrenta. Aí, no exemplo B. Após certo tempo, grande parte das partículas de solo se depositaram no fundo do copo e a água se tornou menos barrenta. Olha as partículas que se depositaram aí no fundo, as partículas do solo. Olha, a mesma coisa aconteceu com o copo de suco de maracujá. Depois que Débora preparou, ela não peneirou, aí esperou um tempo, eles se depositaram no fundo. Certo? Isso se chama decantação. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês aí do número 5 do livro. Por que você acha que a aparência da água mudou entre as etapas A e B? Luísa. Sim. Bem. Fala, Duda. Porque o solo é mais pesado do que a água, ele desceu. Isso, aí a aparência ficou mais clara do que eu estava antes. É, ficou mais clara do que a letra A. A letra A foi parecendo em café e a letra B parecia em mate. Isso aí. Verdade, Duda. Bem forte, né? A fé é bem forte, né, Duda? Verdade. Mais alguém? Até aí vocês entenderam? Sim. Então, tá bom. Turma, terminamos essa parte de ciências aí. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Não? Agora, deixa eu falar para vocês. Na página seguinte, 228, na próxima aula, nós vamos falar sobre a evaporação. Foi o que eu falei para vocês, sobre as salinas, né? De sal. Nós vamos estudar na próxima aula, ok? Evaporação, destilação e centrifugação, para fechar esse capítulo aí, ok? São conteúdos que nós vamos estudar para as avaliações aí, tá? Para avaliação de ciências. Então, agora, não esqueçam de fazer a tarefa de casa, que está no caderno, hein? Agora, vocês vão pegar o caderno de produção textual. Eu vou apresentar para vocês o caderno de produção. Façam o cabeçalho. Tia, eu gosto do produção textual porque eu gosto de fazer textos. Sim. Eu também. Bom, ó, a de casa de ciências eu vou corrigir na próxima aula, tá? 240, que eu não corrigi ainda, tá bom? Senão, não vai dar tempo da gente terminar a produção. Então, já estou anotando aqui que na próxima aula vamos corrigir a 240, ok? Certo, turma? Do livro. Então, agora, eu estou apresentando para vocês a atividade de produção textual. Façam o cabeçalho. Eu não coloquei cabeçalho nessa daí, mas vocês vão colocar no caderno de vocês. Olha só. Produção textual. Observe o desenho e escreva uma história bem engraçada. Vocês estão vendo uma parte da história. Então, tem que ser uma história que seja engraçada. Uma história, não é uma frase. Tanto que ela é aí, ó, uma folha imensa aí, ó, com linhas para poder escrever a história. Que é a linha do caderno, que são as linhas do caderno de vocês. Não esqueça do título. Por que tem essa linha menor aí abaixo da imagem? Para fazer o título. Para fazer o título. Mesmo que você deixe o espaço e queira colocar o título depois que terminar de escrever a história para pensar no título, tem que deixar o espaço aí. O título tem que estar no início da história. Tá? Então, ó, escreva uma história bem engraçada. Pode ter fala de personagem? Pode. Não esqueçam daquele espaço do travessão, da pontuação. Então, tudo que eu falo sempre antes para vocês. Prestem bastante atenção no que estão escrevendo. Fala, Lânia. Fazer tipo o quê? Isso aí é a história sua. Criar nome dos personagens. Se eles são irmãos, se eles são primos, se eles são vizinhos, isso aí é a história sua. Você que vai criar. Tanto que aqui eu não botei nome de personagem nenhum. Fica a critério de vocês. Onde eles estão, vocês que vão inventar. Onde eles foram brincar, não sei. Vocês que vão criar isso. O que eles estão fazendo, vocês estão vendo. Pulando porra. O nome dos personagens, o que eles são. Se eles são amigos, se eles são primos, se eles são irmãos, isso aí é problema de vocês. Tá bom? Isso aí é a criação de vocês. Fala, Júlio. O que você quer? Ô, tia. Depois de produção textual aula, é para escrever o que está escrito aí no... Sim, sempre assim, sempre assim. Produção textual aula, observa o desenho e escreva uma história bem engraçada. Não esqueça o título. Aí escreva e vai para a sua história. Quem quiser, quem quiser, no final, pode colocar o desenho, tá bom? Quem quiser. Não é obrigado. Obrigada. Obrigada. Podem fazer aí. Obrigada. 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 Ó, caprichem na letra aí, nos textos, hein? Confio em vocês, hein? Bem caprichados, hein? Obrigada. 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 E aí 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 Tia, terminei meu texto E aí E aí E aí E aí E aí Zói, agora faça desenho aí Fazer um texto, hein? Não é uma frase não, hein? É o certo É um texto bom, hein? Engraçado Porque a justiça tem que ser engraçado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto